Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Bem de saúde, bem de todas as formas, na verdade, tanto vocês quanto seus familiares. Bom, hoje, na aula de redação, nós vamos falar um pouco sobre reportagem. Estão preparados? Então, me acompanhem, certo? Vamos lá. Vocês vão, primeiro, né? Antes de abrir o livro, vamos ali fazer um compartilhamento de slide, né gente? Vamos lá. Prontinho. Vamos lá, pessoal. Bom, vamos falar um pouco sobre reportagem, como eu falei com vocês antes, né? Lembrando que reportagem é uma coisa e notícia é outra, certo? Reportagem é uma questão mais investigativa, né? Vai até onde se esgota em todas as situações relacionadas àquele assunto. Já notícia, não. Notícia é uma coisa mais rasa, uma coisa mais breve, né? Você vai, você vê ali, verifica a fonte e vai, lança notícia. E reportagem, não. Concentrada de reportagem é uma questão bem mais profunda, mais investigativa, até que se esgota em todos os fatos relacionados àquele assunto. Vamos lá, né, pessoal? Bom, em se tratando de reportagem... Desculpa. É um gênero textual jornalístico não literário, veiculado nos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, entre outros, né? Vários meios de comunicação. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prever, criar uma opinião aos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, Ela não deve ser confundida com a notícia ou artigos opinativos, né? São coisas diferentes. Assim, uma reportagem, ela é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda nos temas da sociedade em geral, né? Vamos para o segundo slide. Principais características da reportagem, ou seja, do gênero textual, reportagem. Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Presença de títulos. Focos em temas sociais, políticos e econômicos. Linguagem simples, clara e dinâmica, bastante dinâmica. Discurso direto e indireto. Objetividade e subjetividade. Linguagem formal, né? Que a gente não vai fazer uma reportagem como se a gente estivesse falando com um amiguinho de escola, com um primo, com a mãe, né? A gente tem que, já que é uma coisa escrita, mesmo na questão da reportagem televisionada, né? Ou, no caso, divulgada por algum meio de internet, a gente tem que caprichar da linguagem. Apesar de simples, clara e dinâmica, ela precisa ser formal, ela precisa apresentar um grau de formalidade, né? Para que ela atinja aquele público, né? Aquele público que tem por objetivo atingir, né? Textos assinados pelo autor, claro, né? A pessoa que pesquisa, que faz tudo ali, que escreve a reportagem é o mesmo que assina, certo? Certo? Vamos? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da estrutura da reportagem, né? Embora ela apresente uma estrutura similar, né? Bem parecida com a da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual, né? Ela pode incluir as opiniões, interpretação de autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisas, causas e consequências, dados estatísticos, dentre outras situações, né? Agora vamos lá ver a estrutura básica da reportagem. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em três partes, né? O título principal e secundário, o lead e o corpo do texto, certo? Agora vamos ver cada uma independentemente, vamos lá. Título principal e secundário. As reportagens tal qual as notícias podem apresentar dois títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico, né? Ligada àquela parte que ele está, no caso, subdividindo o texto, por isso que é também subtítulo. Lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalístico, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo, onde as palavras-chave serão apontadas. Ou seja, né? O lead vem logo abaixo da manchete, certo, gente? Agora vamos para o corpo do texto, que é aquela parte maior do texto, que traz praticamente todas as informações, né? Sem ser resumida, né? Praticamente o resumo da reportagem está no lead que vem depois da manchete. Vamos lá. Corpo do texto. Desenvolvimento do texto sem perder a vista do que foi apresentado no lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta no texto coeso e coerente. Coeso e coerente por quê? Porque cada parágrafo, ele vem igual uma coletinha entrelaçado a outro, né? As ideias, elas se complementam. Isso é bastante importante. Quando você vai fazer uma reportagem, elaborar um texto, seja ele qual for, as ideias têm que estar se entrelaçando. De um parágrafo para o outro, as ideias têm sempre que estar entrelaçadas, certo, gente? Você tem que ler o texto e entender o que você está lendo. Você tem que ler o texto e entender o propósito de cada parágrafo e, ao final dele, entender o propósito do texto inteiro, certo? Vamos lá. Bom, diferença entre reportagem e notícia. Vamos lá. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolvem debates sobre o tema de modo mais abrangente que é a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato ocorrido, certo? Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto as reportagens fazem parte do jornalismo opinativo, né? Agora, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo, né? A questão da reportagem, a questão de qual o tipo de texto que é desenvolvido nela, a estrutura, as diferenças, né? Isso tudo sobre reportagem foi feito um resuminho e foi posto aí nesse slide para que, se vocês tiverem sempre curiosidade, é só voltar na aula, assistir, certo? Outra coisa, né? Vamos lá para o último slide para saber qual a atividade que nós vamos fazer. Bom, atividade. Produção de texto, reportagem. Orientação para a produção, página 77. Vamos lá, gente. Fechando aqui a apresentação do slide, voltando para a tela e abrindo o livro didático de vocês, na página 77, ok? Vamos lá. Produção de texto, reportagem, página 76. Bom, hoje, na realidade, nós vamos ver o quê? Produção de texto, reportagem, certo? Só que o que é que acontece? Nós vamos ver a orientação para a produção, certo? A atividade de responder ou de escrever a reportagem será, creio eu, que na próxima aula, certo? Mas vamos lá, como é que vocês poderiam produzir uma reportagem, né? A partir dessas orientações aqui. Vamos lá, pessoal. Façam uma pesquisa, né? Página 77, viu? Façam uma pesquisa sobre o assunto selecionado e procurem entrevistar algumas pessoas que poderão falar sobre o tema. Se o tema for relacionamento amoroso na adolescência, vocês podem entrevistar um especialista no assunto, como um psicólogo ou adolescente, que de algum modo já viveram a experiência ou se sentem tímidos e não sabem como iniciar um relacionamento entre outros. Não se esqueçam de que a reportagem é mais detalhada do que a notícia. Portanto, é preciso que se faça uma pesquisa mais aprofundada antes de escrevê-la. Escrevam o texto em parágrafos e coloquem as falas dos entrevistados entre aspas, indicando seus nomes ou iniciais, caso eles não queiram ser identificados, antes ou depois de suas falas. Caso o tema da pesquisa seja participação social, procurem saber se as ações surtiram resultado de fato, alcançaram seus objetivos propostos. Na reportagem, como também na notícia, é importante informar as circunstâncias em que os fatos ocorreram. Dessa forma, a reportagem pode, por exemplo, divulgar um fato novo, mas ela não deve trazer ao leitor um conjunto de informações que o envolvem. Empreguem no texto expressões que estabeleçam conexão entre as orações e os períodos conforme ideia que expressam e de modo coerente. Exemplo, no caso, as conjunções, né gente? Vamos lá, o que faz a ligação de um parágrafo para o outro. Eu creio que vocês já tenham visto isso em relação de produção de texto, texto dissertativo, argumentativo. Eu creio que vocês já devem ter tido uma noção em relação a essa questão de texto, argumentativo, dissertativo, modelo Enem, que geralmente é o que se pede. Mas aqui a gente está falando sobre reportagem, o que não deixa também de usar esses conectivos entre um parágrafo e outro, né? E até mesmo dentro dos parágrafos, que é para fazer a ligação correta das ideias, certo? Vamos lá, vamos lá, onde eu estava, que eu já estou perdidinha. Pronto, exemplo. Entretanto, porém e mas, para pôr em contraste uma afirmação anterior, além disso, para acrescentar algo ao que já foi falado e etc. Então, vocês podem abusarem dos conectivos, desde que a relação deles tenha a ver com o que você está falando ali naquele seu texto produzido. Empreguem no texto as pessoas que... Ah, já falei. Sempre que se fizer necessário, retome as reportagens em inglês para escreverem partes como o LIDI e o corpo da reportagem do grupo. Deem ao texto, ao título, que chame a atenção do público para o conteúdo da reportagem, e escrevam também uma linha fina para motivar a leitura, né? Observem a escrita correta das palavras, retirem a classe de ensinar de pontuação quando for necessário e verifique se entregaram regras básicas de concordância verbal e nominal. Selecionem ou produzam uma imagem para ilustrar a reportagem. Essa imagem deve ter relação com a reportagem produzida e será utilizada na versão final do texto. Certo? Depois que vocês fizerem tudo isso, tem a questão da avaliação e reescrita. Por que, professora, é importante a questão da avaliação do texto e da reescrita do texto? Gente, quanto mais a gente trabalha alguma coisa que a gente está fazendo, mais perfeito ele vai ficar, né? Na avaliação você vai fazer a reeleitura, você vai ver como é que está, se suas ideias estão dispostas corretamente, se um paralha for, tem realmente ligação com o outro, não é verdade? Então, vamos lá. Avaliação e reescrita. Bom, não vamos lá agora não, certo? Por que, professora? Porque, simplesmente, essa avaliação e reescrita você vai fazer depois que vocês acabaram de fazer o texto, certo? Bom, as orientações para a produção foram dadas. Agora, eu acho que eu vou sim fazer falar sobre avaliação e reescrita. É importante, certo, pessoal? Se tiver que repetir em outra aula, nós vamos repetir, ok? Vamos lá. Avaliação e reescrita. Troquem a reportagem com a de outro grupo e indiquem ajustes conforme as informações constantes do quadro e nas orientações para a produção. Avaliem-se. No texto da reportagem, as informações que envolvem o tema são suficientes. O texto contempla o tema escolhido para a profundidade necessária. Todas as falas de entrevistados estão, entre aspas, a identificação de quem contribuiu com o tema por meio da entrevista. O uso de inicias para indicar os entrevistados que não desejam ser identificados foi respeitado. Os elementos que dão coisa e coerência ao texto, sequência de ideias, uso de palavras de ligação, pontuação, parágrafos com novas informações, etc. foram observados. É necessária alguma revisão ortográfica antes de passar o texto ao limpo. No texto, a concordância entre sujeito e predicado. O título cumpriu sua função. Depois, retornem à reportagem. Realizem os ajustes que considerarem pertinentes. Confiram se cumpriram todos os itens do quadro de planejamento. e consideraram as orientações. Façam a leitura da reportagem. Observem se as partes em que o texto foi organizado estão harmônicas e escritas, conforme aquilo que propõem. Passem o texto ao limpo e acrescentem à ilustração, né? Para que o texto fique mais chamativo, a manchete tem que ser uma coisa chamativa, né? E, de certa forma, a ilustração que você vai colocar para acompanhar a reportagem que você vai fazer, também ela é de grande valia, né? Sempre relacionada ao assunto que você está escrevendo, é claro. Vamos lá. Combine com o professor um dia para realizar a digitação, edição, postagem das reportagens, em um blog da turma, página da escola em rede social e o mídia digital que possibilite a publicação. Bom, vocês vão mandar para o professor, né? Ele vai fazer as devidas correções, depois vocês combinam direitinho como é que vai ser feito o restante. As reportagens serão apresentadas pelos grupos nos dias determinados pelo professor. Bom, isso aqui, infelizmente, não vai poder ser feito agora, né? Mas, de certa forma, vocês vão enviar a atividade para o professor para eles fazerem as devidas correções. E, por último aqui, né? As reportagens serão expostas no mural da sala e todos têm acesso a essa leitura. Bom, como eu já falei com vocês, agora está um pouco difícil essa questão da apresentação dos trabalhos no mural, na escola, porque vocês não estão num ambiente escolar, vocês estão num ambiente, no caso, familiar. É interessante que vocês mostrem também essa reportagem produzida, além da professora, para as pessoas que estão na sua casa e perguntem, e aí, como é que você quer que você achou da reportagem que foi feita, né? Como eu sempre digo, ponham o leitor que existe dentro de vocês para fora. Comecem a escrever, comecem a tentar descobrir os seus talentos. Vocês têm vários talentos, vocês só precisam correr atrás deles, certo? Descobrir os seus talentos. E essa hora, a hora que a gente passa mais tempo em casa, é a hora dessa descoberta, certo, pessoal? É justamente a hora dessa descoberta. Então, depois que vocês fizerem o texto, vocês fizerem a releitura, a avaliação, a reescrita, então, o que é que vai acontecer? Vocês vão pegar e postar para a professora. Caso seja necessário fazer uma nova avaliação, uma nova reescrita, façam. Não tenham preguiça, certo? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Fiquem em casa, se protejam, usem bastante água, lavem bastante as mãos. Não ponham as mãos no rosto. Protejam as pessoas que vocês amam, certo? E o que eu posso dizer é um abraço bem apertado, um beijo no coração. E até a próxima, com fé em Deus. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí